Música Bem, este é o nosso primeiro encontro e eu quero inicialmente agradecer a Vale Europeu TV pelo convite e espero poder trazer a você uma opinião e uma reflexão. Não há necessidade de você concordar comigo, hein? Neste primeiro encontro eu quero falar sobre política relacionada à enchente. Passada a enchente vieram e ainda virão políticos de lá e de cá. Alguns nem apareceram, notaram isso? Creiam, tem eleição ano que vem e eles vão dar uma passadinha por aqui. Então lembre deles e deixe de ser tolo votando em gente de fora. Ou, sendo mais idiota, votando em branco ou anulando o seu voto. Depois, não reclame. Bem, a elevação das barragens de Itupuranga e Itaiu ajudaram e muito. E não adianta alguns inteligentes dizer isso ou aquilo. Os caras da defesa civil são técnicos e sabem mais do que você, do que eu, que dá ou deu a sua opinião furada. Ainda sobre os atores políticos dessa enchente, o nosso mais digno aplauso, a nossa defesa civil, que avisou antes e os mais espertos, aqueles bem informados, que ouvem rádio, veem TV, foram previamente avisados. Quem perdeu deve ser aqueles que andam no mundo da lua, desinformados da vida, e que sabem tudo de novela, menos do que está na frente do seu próprio nariz. Bem, fique atento porque há necessidade de se construir mais barragens. E isso só acontecerá se todos nós pressionarmos o governo estadual para agilizar estas obras. Então, o presidente da CDL, da CIRS e os presidentes das entidades de Rio do Sul devem, em conjunto, tomar esta bandeira, antes que tudo vá literalmente por água abaixo. Antes de terminar este programa, eu quero dedicar esta primeira aparição, esta reestreia aqui na TV, a dois grandes comunicadores que deixaram a gente. Nilton Valtric, o popular baixudo da Rádio Mirador, e Guaraci Siqueira Júnior, o Siqueira Júnior, que também trabalhou na Rádio Mirador e na Rádio Difusora. Um grande abraço a vocês e até a próxima. Música